Eu tô pegando aqui, essa é uma bonequinha, vamos botar aqui pro Dedé enquanto eu falo. Estou fazendo o lançamento em primeira mão aqui no Bem na Hora. Deixa eu... Olha só, essa é a Milene Pavorou, um bonequinho da Milene Pavorou, do ratinho, né? Que ela tem a bonequinha dela. Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se ela para aqui junto com os microfones. Ai, que bonitinha! Olha só, Pavorou! Tá aqui, guardadinha comigo, Pavorou, tá vendo? Linda, né? Linda ela, tá grudadinha. Você viu, Demorou? Só que apavorou, tá morrendo de ciúme, né? Morrendo de ciúme. Bom, dá até pra colocá-la presa aqui, como você viu. E tá fazendo o maior sucesso. Como a nossa Renata Demorou começou a fazer sucesso também, que tá o maior sucesso. Ela não pode sair de casa, gente. Pode, ela não pode. Ela sai de casa, dá de cara com leiteiro, padeiro, todo mundo cobrando, é isso? Gente cobrando, gente. Nós tivemos a ideia de pedir para o nosso diretor do SBT, o nosso querido Barreto, para a gente fabricar uma bonequinha da Demorou também. Então, eu quero mostrar para vocês, para saber o que vocês acham. Mas tá tão sexy. Dá uma olhadinha, mostra aqui. Jesus! Ficou legal? Ficou bacana, né? O quê? Essa aqui é a bonequinha da Demorou. Olha, gente. Olha só. Eu pode... Deixa eu virar aqui. Aquela tá meio... Olha aqui. Falta um pouquinho de cabelo aqui. Né? Vixe! Opa! 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 O vestido tá curto. Faltou pano. Nossa! Opa! Vixe aqui, não tá fácil. Essa aqui é a nossa bonequinha da Demorou. Aí você deve estar perguntando aí em casa. Mas onde eu faço para comprar qualquer loja de R$1,99 aí pertinho da sua casa? Vixe! Você compra e ainda pode levar o troco. Tá bom? Pode dar R$2 e levar o troco. Rapaz! Oh, meu pai do céu. Bom, Demorou, eu vou deixar a bonequinha aqui. Você não tinha visto ainda? Não? Depois você vai comentar. Mas ficou lindo, viu? Muito obrigado para o Búzio, que ajudou a fazer. Porque não é fácil desenvolver uma bonequinha dessa, não. Deu um trabalho. É mesmo, né? É, dá trabalho.